Oi Sinube, você tem que arrumar a sua cama e você tem que arrumar a sua cama Se você fazer uma cama frágil, eu consigo pegar a sua cama Se eu fazer uma cama frágil, você consegue pegar a minha cama, certo? Certo Então vamos 1, 2, 3, tá valendo, tá? Ui, como é que eu pego esses dois aqui? Ui Não, não, não Eu preciso aqui Mano, hoje eu vou começar pegando uma bedrock Porque a gente não vai tá A gente não vai tá no... A gente não vai tá no sobrevivência, né? Na verdade a gente vai tá no sobrevivência quando todo mundo acabar Ou seja, eu vou começando pegar uma bedrock aqui, ó E colocar meu bedrock em volta, ó Eu não consegui quebrar a minha cama, né? E em volta, pra eu não vir pegar a minha cama Sabe o que eu vou colocar? Vou colocar um bloco muito Ele... Ele arde muito o pé E eu ainda vou pegar o presídio E vamos fazer uma camada de pedras, né? Por que não? Vamos colocar Eu vou colocar Eu vou colocar Seja Colocando o lava em volta Quer dizer, bloco de magma cube Se ele vir pisando Ele vai se machucar, né? Que é o noob Mano, eu acho que nessa Eu acho que eu ganho, sabe por quê? Porque, mano, é o noob, né, mano? É o noob Quando eu noob, sempre todo mundo ganha Eu não tô morrendo porque eu tô no criativo O noob também não tá no criativo, né? Ou seja, vai ser muito Mas muito fácil Vai ser o noob Porque, mano, é o noob, né, caramba? É o noob Eu acho que eu ganho nessa Eu acho que eu ganho muito nessa E quando minha cama já estiver pronta Eu volto com vocês Ai, é muito legal tirar as minhas Essas minhas barbas nuvens Você sabe que tem que construir, né? Ah, eu sei que tem que construir Ah, tá bom Vou construir Gente, eu vou pegar um bloco muito resistente Esse aqui, ó É a terra E também A folha Esses blocos são muito Mas muito difícil Vamos cobrir a nossa Cama de De Ai Olha, gente Isso aqui é meus blocos Ai, muito bonito Ai, bugou, gente Ilegal Pera aí, gente Bugou? Ai, gente Voltei Deixa eu Volto Venho aqui Ai, gente Vamos Isso aqui, ó E volta Nossa, eu duvido Ele Ele consegui É Pegar minha prisão Olha, porque é muito difícil, né? Olha Deixa eu ver a dele Nossa, a dele está ficando Ai, mas vai ser fácil, eu acho Ele vai vir aqui, ó Com essas Eu vou fazer uma camada Ele está lá construindo dele Eu acho que Eu vou conseguir entrar Eu acho que eu vou conseguir pegar Aí ele não vai mais dormir Porque ele vai ficar assim Pelo Ele vai vir aqui, ó Assim Ele vem aqui, ó Eu vou acabar E aí É Ele vai vir aqui Ele vai vir aqui Eu vou usar Ele vai vir aqui Aqui Meu celular é muito ruim, ai meu deus, que ótimo, agora tenho que carregar, eu sei que eu vou pegar, eu já sei o que vou fazer, eu vou vir aqui, e para ele não conseguir, eu vou colocar o mob mais forte do Minecraft, sabe qual é, esse aqui ó, o papagaio, agora sim ele vai ter que passar, eu já acabei, tá, já acabei, ai, 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 eu já acabei, ai pera ai, eu não vi, eu também já acabei, mas para ficar muito mais difícil, pera ai, eu não acabei não, vou vir aqui ó, pera ai, vou pegar a nossa placa aqui ó, Muito, 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 ai mano, de novo essa propaganda, depois daquela propaganda, vou continuar, Pronto, também já acabei, 1, 2, 3, e vamos, pronto, ah, é sério isso, é depois que eu tenho sapato, ai, meu deus, o nube ai não sabe fazer coisas, Pronto, pronto, eu já peguei, Nube, já peguei, agora, eu, eu, eu vou voltar para o criativo, sabe por que, porque eu vou, ah, mano, que saco, Já que agora eu estou no criativo, sabe o que eu vou fazer, eu vou pegar, ah, aquele negócio lá para, para explodir, sabe, Eu estou indo, que bloco é esse, bloco, que você não pode passar, por que eu não posso passar, porque, por causa de uma coisa, ai, corre, Nossa senhora, ai, eu morri, não, por que que eu morri, não, ah, não, velho, toma, tá, agora, eu já peguei uns blocos aqui, é para já adiantar, e eu já sei o que eu vou fazer, primeiro eu vou agachar, e vou fazer uma trilha de blocos, Muito legal, muito legal, ai, se meu Minecraft se travar, porque, ah, mano, eu sou meu Minecraft, ah, não, dessa vez não foi meu Minecraft, só veio uma pegadinha mesmo, mas tá bom, mano, eu já sei que eu vou fazer, sabe esses blocos, eu vou fazer isso aqui, ó, Pa, 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 eita, 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 meteu esse aqui, pa, 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 já está chegando, já está, já está, já está, já, já, pa, ah, não, coloquei errado, pa, pa, ja vou pular, mas eu posso subir aqui agora eu vou vir correndo pulei não, não, não eu fiz errado não, não eu tô morrendo parou o fogo agora eu vou quebrar esse bloco aqui oxe, ele não tá quebrando não, ai, ai, ai eu vou morrer, não não, eu vou morrer não, eu vou morrer, não eu vou morrer, não ai, ai não, não ui eu vou quebrar então, gente eu já sei o que eu vou fazer eu vou roubar eu vou roubar o que você falou o nome eu não falei nada eu não falei nada eu vou roubar eu vou roubar primeiro eu vou vir nesse comando eu vou vir aqui vamos lá eu tô muito criativo olha pra lá, vai, olha, olha, olha o que? o que? eu vou roubar eu vou roubar você achava mesmo que você ia me enganar você me trollou você fez isso mesmo? por que que você fez isso? mentira que foi ai perda, eu reconheço essa voz você conhece? ai ai você achava mesmo que você ia me trollar? olha porque aí tava a cama olha tá comigo e agora por você ter por você ter roubado toma toma um monte de azubabão vou colocar azubabão pra você porque você roubou não e um monte de de neb neb vai gente ataca ele isso não não por que que é isso? não 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 ai ai não 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 gente gente não não ai 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 não isso é por você ter roubado seu roubão não por que por que ah não 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 mano